Eu falei que eu ia descobrir quem roubou. Traz ele. Aqui está o culpado, Mr. McMillan. Deve dar o olho. Dá licença, dá licença. Sim, senhor. Senta. O homem disse pra sentar, rapaz. Dá licença. Por que você fez isso? Por que? Eu sei que é valioso. Por que você fez isso? Eu sei que é muito valioso esse ovo de ouro. Eu só queria tirar um selfie no seu escritório. Mas aí tinha tanta segurança. Eu fiquei assustado. Não queria levar pro vestiário. E eu resolvi levar pro meu hotel. Eu não acredito em nada que você está falando. Toda essa história é cheia de buraco. Não tirou selfie coisa nenhuma. Olha pra isso. Isso é uma montagem. Olha que comportamento. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você se arriscou muito, muito por fazer isso. E você foi pro outro lado da lei. Mas tudo bem. Eu não vou dar queixa. É acusação de roubo. Você mostrou. Você tem muita coragem. E você recebe uma chance pelo título nessa noite. Chance de título? Chance de título? Muito obrigado. Posso tirar um selfie com o senhor? Vou tirar um selfie. Mas pelo amor de Deus. Ele vai tirar selfie depois de tudo que ele fez? Mr. McMahon. Você disse, Mr. McMahon. Você disse que se eu trouxesse um culpado, você ia me dar louco. Ninguém gosta de um soprão. Mas olha que virada de mesa. O garoto Austin Fury roubou o ovo de ouro do Mr. McMahon. Por alguma razão, o patrão resolveu perdoá-lo. E ainda de quebra, Roberto. Dará uma chance pelo título da WWE essa noite. Porque ele não roubou. Ele pegou emprestado para tirar o Marcelo. Ah, 24-7 Championship! Introducing first. Ele é o 24-7 Championship. Tudo isso, temos a presença de...